E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje na sessão fora de foco aqui do nosso canal Sérgio Iana Cadê nós vamos compartilhar com vocês um tutorial de como fazer uma playlist. Eu sou Sérgio do canal Sérgio Iana Cadê. Esta semana nós recebemos uma ligação, um chamado de um amigo das antigas onde ele solicitou uma ajuda para nós. Então nada mais justo do que compartilhar com vocês este tutorial de como fazer uma playlist. Existem várias formas de fazer playlist pessoal. Eu utilizo esta que eu vou repassar para vocês. Dá certo. Espero que seja útil para vocês, assim como está sendo útil para mim. E assim como foi útil para o meu bom Adonai Dão, meu irmão, do canal Adonai Dão. Joia pessoal, façam um bom proveito e recebam aí o nosso abraço fraterno. Tudo de bom. Canal Adonai Dão e estas são as três playlists que ele criou neste final de semana. Sucesso, meu bom Adonai. Felicidades, fico contente que resolvemos aí essa pendenga. Pessoal, vou deixar para vocês, na íntegra, este tutorial de como que eu orientei o meu bom Adonai. Longe de mim ser um youtuber professor. Mas deu certo. Então nada mais justo do que passar para vocês. O meu bom Adonai, vamos ali para a aulinha 3. Esse seria o último tipo que eu conheço para fazer playlist. Beleza? Então eu estou aqui no meu canal. Mas você vai entrar no teu. Joia? Lá na página principal dele. Aí você vai procurar o filme que você quer. Eu vou e clica nele. Eu vou nesse filme aqui. Cliquei nele. Legal? Ele abriu. Vou aqui nos três pontinhos. Clico nos três pontinhos. Vou mandar salvar. Quando eu mando salvar, ele automaticamente, ele pede aqui ó, salvar onde? Eu já estou com esse vídeo aqui salvo na playlist tua particular, na playlist focada só em ônibus, e na playlist do liquidificador, aonde que eu tenho vários conteúdos. Beleza? Já está nisso aqui. Ah, mas eu quero colocar ela lá na Voando com Elisul. Elisul é uma empresa de táxi aéreo. Eu clicaria aqui, daria o Enter e mandaria para lá. Mas não é o caso. Não é o caso. Você quer criar uma playlist nova. Olha o que tem aqui embaixo ó. Nova playlist. Você vai clicar aqui e ele vai abrir a nova playlist. Você vai dar o título, o título que você quiser, né? Então, vamos colocar aqui ó, XXXX. Ela vai ser particular? Ela vai ser pública? Ou vai ser não listada? No meu caso, eu quero que todo mundo veja. Então, eu vou colocar pública. Não, não, Sérgio. Mas eu não quero deixar pública. Eu quero colocar ela aqui no particular, que ela fica como privada. Ou eu coloco ela aqui na listada. O listada vai criar o link e daí você vai liberar o link para quem você quiser. Aí essa pessoa vai poder verificar o conteúdo da playlist. Não, mas eu quero deixar ela pública. Cria ela como pública e manda bala. Tá criada a tua playlist. Vamos dar uma checada lá, ver se realmente ela criou. Opa, não é aqui, né? Tem que ir no lugar certo. Meu canal. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sérgio. O canal Sérgio é um canal. Play list. Agora vamos procurar ali a XXX. Tá aqui ela ó, criada. Beleza? Ah não, mas eu não quero mais essa playlist no canal. Tá? Clicou nos três pontinhos. E excluir. Se eu clicar aqui, ela vai sumir. Se eu clicar no editar, ela vai me abrir aqui toda a parte do comentário dela. Onde que você pode mudar o título. Pode dar aqui ó, fazer um comentário do que que você refere. Né? E mais uma vez aqui, verificar ali pra quem que você quer mandar. Beleza? Mas não, mas eu não gostei dessa playlist e eu vou excluir. Excluir ela. Playlist excluída. E ela não aparece mais na minha lista de playlist. Beleza cara? Espero ter ajudado você. Precisando, dá um alô aí que a gente tenta desvendar esses mistérios aí contigo. E aí Tchau.